Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a música Lembra de mim de Ivan Lins Como fazer o piano solo dessa música e também algumas questões sobre acompanhamento dela Voices e sonoridade no piano Então, se você está afim de aprender essa música e como tocar ela no piano, fica aqui comigo Nesse início eu vou tocar a melodia da música e vou fazer o acompanhamento aqui da forma mais simples possível E depois eu vou incrementar esse acompanhamento acrescentando notas que tem no acorde e na cifra dessa música Então a primeira forma que eu vou acompanhar aqui vai ser essa seguinte Eu vou colocar aqui o acorde de Mi maior Vamos colocar nona também e ir fazendo nona Com a terça e depois com a quarta Vai ficar assim a introdução Uma outra forma de você fazer esse acompanhamento é você desmembrar esse acorde e colocar ele todo aberto Então vamos colocar o Mi aqui, certo? Colocar aqui o Si e o Fa Senido Então a introdução com o acorde desmembrado vai ficar assim Bom, pessoal Nessa primeira forma de acompanhar a música alternando entre tônica e sétima do acorde com tônica e terça Música 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 Primeiro acorde com tônica e sétima do acorde com tônica e sétima do acorde com tônica e terça Tônica e tônica e sétima Música Música E aqui eu usei só a sétima, né? Que é a inversão do Mi Música Música Que é o Mi com baixo em Si Música Agora tônica e sétima Música 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 Tônica e sétima Música Tônica e sétima Tônica e terça Tônica e terça Música Tônica e sétima Tônica e terça Aí vem Tônica e sétima Tônica e sétima de novo Tônica e terça Tônica e sétima Tônica e terça Tônica e sétima Tônica e terça Música Tônica e sétima. E depois, tônica e a quinta aumentada, né? Eu poderia ter feito também. E acrescentar também as alterações aqui, que a gente vai ver numa próxima etapa, né? Tá? Bom, a segunda forma que eu vou acompanhar ela é colocando algumas notas na mão direita. Algumas tensões, né? Às vezes a nona, às vezes uma décima terceira. E isso você precisa avaliar o acorde e acrescentar essas tensões na mão direita. Continuando com a mesma composição da mão esquerda entre tônica e sétima e tônica e terça. Música Amém. Tá, lembrando que se você quiser receber conteúdos primeira mão, ativa o sininho aqui, tá, se você chegou por aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva no canal também, pra que a gente possa fazer mais conteúdos, mais algumas notas que são tensões, que vão dar aí todo, todo o chá. E eu vou falar-me da harmonia completa dessa música. E eu vou falar-me da harmonia completa. E eu vou falar-me da harmonia completa. E aí a música modula pra sol maior. E aí você segue a mesma estrutura de composição dos acordes, né? Ele vai fazer agora aqui em sol. Então... E aí a música modula pra sol maior. E aí a música modula pra sol maior. E aí a música modula pra sol maior. Olha só aqui, ele fazendo aqui ó, os drop 2 e inversões e o finalzinho né, fazendo aqui ó. Então tá aí pessoal, algumas possibilidades de acompanhamento e de piano solo para essa música Lembra de Mim, do Ivan Lins, tá? Espero que vocês possam ter agregado ainda mais aí essa maneira de tocar e espero que vocês tenham curtido e vamos tocar piano de forma extraordinária juntos. Se inscreve aí, compartilhe esse conteúdo, ative o sininho para receber novos vídeos. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Fique com Deus, um grande abraço.